Olá pessoal, estamos aí para mais um café com bíblia, tá aqui o material que eu usei para esse estudo, meu café está gostosinho, quentinho, prontinho e esse estudo também, vamos junto? Hoje a gente vai ler e estudar o texto de Filipenses, o capítulo 4, dos versículos 10 ao 20, então eu convido você a abrir a sua bíblia aí e dá uma lita, você reflete aí sobre as suas perguntas e daqui a pouco eu compartilho as minhas, os passarinhos estão a mil aí fora. Então vamos ler juntos o texto de Filipenses, vou ler para você. Alegrie-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Pai Floreudito me trouxe as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de superar em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quero convidar você a ter um momento de oração. Senhor, nós te louvamos porque temos acesso a tua palavra, porque podemos ter nas nossas mãos aquilo que é tua orientação para a nossa vida. Obrigada, Deus, porque agora, durante esses minutos, nós vamos tirar esse tempo para estudar esse texto. E que o teu Espírito, ele possa falar ao nosso coração. Ele possa revelar a tua verdade, revelar a tua vontade e o teu amor, Senhor, que nós podemos conhecer através desse texto. Em nome de Jesus, que nós te pedimos por isso. Amém. Quero começar com as minhas perguntas aqui que eu tive lendo esse texto. Ele, a princípio, parece ser um texto fácil de entender, né? Mas que ele tem algumas coisas que são bem difíceis de praticar. Por exemplo, como é que o Paulo pode estar alegre, pode estar contente, apesar das circunstâncias? Como é que ele conseguiu desenvolver isso na sua vida? A segunda pergunta que eu faço para esse texto é o que ele quer dizer com Tudo posso naquele que me fortalece. Porque a gente ouve muito sobre esse versículo em vários contextos. Mas o que o Paulo está querendo dizer aqui nesse contexto onde ele falou isso? E a terceira pergunta que eu faço é Por que que o Paulo precisava de ajuda? Afinal, ele está agradecendo por algo que ele recebeu, uma ajuda, uma doação que ele recebeu da igreja de Filipes. Por que é que ele precisava dessa ajuda? Você também deve ter algumas perguntas ou algumas coisas que você descobriu lendo esse texto. E a gente vai agora, então, mandar ver. Vamos ver o que é que a Bíblia pode nos ensinar a partir desses versículos. Para começar, vamos entender o contexto onde o Paulo escreveu isso aqui. Ele estava preso e não sabia ainda se seria solto ou se seria morto. Isso ele diz aqui no versículo 17 do capítulo 2. Lá ele diz assim O que ele quer dizer com esse versículo é que ainda que a minha vida seja dada como sacrifício, eu vou me alegrar por causa de vocês. Então ele está sabendo que pode ser que aconteça que ele vai ser morto, Mas isso também não faz diferença para ele. Como é que o Paulo conseguiu encontrar satisfação, encontrar contentamento em qualquer circunstância? Paulo foi quem fundou a igreja de Filipes. Nós podemos ler isso lá em Atos 16, onde nos mostra que Paulo se encontrou com algumas mulheres que estavam no lugar de oração. E ele falou de Jesus para essas mulheres. Sabe, naquela época, falar com mulheres já era algo muito estranho. E mesmo assim o Paulo não se importou com o que a cultura da época estava dizendo para ele. Porque ele sabia que aquelas mulheres precisavam ouvir sobre Jesus. Então ele foi até elas e falou sobre Jesus. E o que aconteceu naquele episódio foi que Lídia, que era uma mulher que tinha bastante dinheiro, Ela conheceu Jesus e ela se converteu, ela foi convertida. Criou em Jesus. E a Bíblia diz que toda a sua casa também criou em Jesus. E esse foi o início da igreja lá em Filipes. Começou com Paulo pregando para algumas mulheres. Filipes era uma cidade romana que ficava na província, ou a gente pode também chamar do estado da Macedônia. Por isso, quando nós lemos Macedônia na Bíblia, nós podemos entender também a cidade de Filipes como parte dessa província. Lá em 2 Coríntios 8, Paulo está falando para os coríntios aquilo que aconteceu. Ele diz assim, Que vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ou seja, Filipes está incluso aqui. Ele diz assim, Não sei se a igreja era sempre uma igreja pobre e tribulada, mas o que Paulo está falando aqui é que eles passaram por um momento de tribulação. E ele diz que mesmo assim, eles continuaram felizes e eles continuaram contribuindo. Eles foram generosos, que a pobreza deles abundou em generosidade. Então aqui nós já temos uma característica da igreja de Filipes. Nós sempre ouvimos falar do apreço, do carinho que o Paulo tinha pelos filipenses, porque ele escreve essa carta com o seu coração. Ele escreve com uma alegria que não aparece tanto nas outras cartas. Ele realmente amava as pessoas de Filipes. E mesmo preso, Paulo começa dizendo no versículo 10, Alegrei-me sobremaneira. Ou seja, me alegrei demais. Mas ele continua falando, No Senhor foi onde ele se alegrou. Nas condições em que ele se encontrava, ele diz que ele pode se alegrar, mesmo assim, mesmo estando preso, e não sabendo se o seu fim ali será a morte, ele se alegra. Isso porque a comunidade de Filipes mais uma vez tinha doado, tinha entregado uma ajuda para ele. E agora ele tinha de novo as suas necessidades supridas, graças à ajuda de Filipes, que já tinha ajudado em outros momentos. Mas ele continua dizendo, Não é só por causa disso, não é porque antes eu estava com uma necessidade e agora ela foi suprida. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele continua falando, Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, e assim de abundância, como de escassez. E realmente nós lemos nos relatos, nas cartas do Paulo, e tudo aquilo que acontecia com ele, que está registrado lá em Atos, que ele passou por poucas e boas. Paulo já foi apedrejado, já foi preso, ele foi expulso dos lugares. Você imagina, que ele sabe muito bem o que é humilhação. E ele também sabe que é honra, porque várias comunidades amavam muito o Paulo e sabiam o quanto ele era importante para elas. E a mesma coisa com a fome e com a abundância. Em alguns momentos, nós vemos que o Paulo teve que trabalhar, ele trabalhou como um construtor de tendas, de barracas. Ele fazia essas tendas como um sustento para continuar o seu ministério, para continuar anunciando o Evangelho. Isso porque era necessário. Mas em outros momentos, ele deixou de lado o seu trabalho de fazedor de tendas para poder se dedicar totalmente a anunciar o Evangelho. E foi para isso que o Paulo foi chamado, para anunciar o Evangelho para todas as pessoas que ele encontrasse. E para que ele fosse para vários lugares. E a gente lê que foi isso que ele fez. Saiu para vários lugares. E aqui ele diz que, independente da circunstância, ele está satisfeito. Ele está feliz com aquilo que ele tem. Hoje em dia, isso parece um pouco mentira, né? Como é que alguém pode passar fome e estar feliz? Feliz. Ainda mais para nós hoje, porque a verdade é que, hoje em dia, a gente criou mais necessidades ainda do que a gente já tem por ser ser humano. A gente criou a necessidade de um celular bom, de uma internet rápida, e de comida, não qualquer comida, mas aquela, comida específica. Não só de roupas, mas roupas da moda. Nós criamos necessidades, mais necessidades do que nós de fato temos. Nós criamos mais condições para estar realmente contentes, para estar satisfeitos. Nós colocamos mais condições para que isso aconteça na nossa vida. E como é que então é possível estar contente, satisfeito, independente da situação? Como é que o Paulo conseguiu fazer isso? A primeira coisa que o Paulo nos ensina, ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso foi um aprendizado para o Paulo. Isso nos mostra duas coisas bem importantes. A primeira é que nós também podemos viver dessa maneira. E a segunda coisa é que isso exige prática, isso exige um esforço. Não é algo que vem de uma hora para a outra. Penso que o exercício necessário para a gente criar esse hábito esteja descrito lá nos versículos 4 a 9, onde o Paulo fala um pouquinho sobre umas orientações para os filipenses. E eu quero ler especialmente o versículo 6, onde ele diz, Aqui está o exercício para a gente viver esse hábito do contentamento, esse hábito de estar satisfeito, independente das circunstâncias. e nós chamamos de oração. E o Paulo diz que é uma oração com petições, com súplicas e com gratidão. Por que a oração? A oração nos coloca num lugar onde nós entendemos que todas as coisas que nós temos, elas são provisão e são uma bênção do próprio Deus. Ele é o provedor de todas as coisas. E é por isso que quando nós precisamos de algo, nós vamos até ele para pedir por isso. E quando nós recebemos algo, é até ele que nós vamos agradecer. Jesus já nos ensinou essa lição lá em Mateus 6, quando ele disse, Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que são necessárias, elas vão ser acrescentadas. É mais ou menos como um pai que é o provedor da sua família. Sabe quando os filhos eles necessitam de algo? Eles sabem que podem chegar para o seu pai e pedir e ele vai dar. É ir ao pai antes de ir ao mercado. Porque eles sabem que o pai é quem é o provedor. Assim somos nós quando nós buscamos o nosso sustento, quando nós buscamos suprir as nossas necessidades com o nosso emprego, com o nosso próprio esforço, com as nossas próprias ideias. quando nós achamos que tudo depende de nós. É como se nós fôssemos esses filhos que em vez de ir ao pai pedir aquilo que é necessário, vão direto ao mercado. Quando eles chegarem lá, eles não vão ter as condições de ter aquilo que eles necessitam, porque o mercado não pode prover nada. Aquele que pode prover é o pai. E eles deixaram o pai em casa. No livro Celebração da Disciplina, Foster, que é o autor, ele diz o seguinte, Quando somos tentados a pensar que aquilo que possuímos resulta de nossos esforços pessoais, basta uma pequena seca ou um pequeno acidente para mostrar-nos uma vez mais quão radicalmente dependemos em tudo. e Paulo, ele não só sabia que Deus era o provedor de todas as coisas, mas ele vivia isso na prática. Existe uma diferença e uma distância muito grande entre nós sabermos algo e vivermos esse algo. E essa é a diferença, é isso que Paulo nos chama a fazer. Talvez você já tenha ouvido e você até creia que Deus é aquele que te dá todas as coisas. Porque afinal, como cristãos, nós já ouvimos isso tantas vezes, mas a diferença está entre tirar isso da nossa cabeça e passar isso para as nossas atitudes, para o nosso coração, para o nosso viver. Deus como o nosso provedor em todas as nossas necessidades. Por isso que no versículo 10 o Paulo diz que se alegrou no Senhor quando a igreja de Filipos entregou para ele a sua ajuda. Você pode dizer, mas por que o Paulo não se alegrou com os filipenses? Porque afinal foram eles que deram essa ajuda. Mas o Paulo sabia que a igreja de Filipos era apenas um instrumento nas mãos de Deus para suprir as necessidades dele. Quem era, na verdade, o provedor era o próprio Deus. E por isso é nele que ele se alegra. E por isso também que ele diz tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele sabe que todas as necessidades necessidades que ele tiver vão ser supridas por aquele que o fortalece, por aquele que o sustenta, que é o próprio Deus. E sabe o que é mais legal de Deus como provedor? É que os recursos de Deus eles são ilimitados. Sabe o que significa? Que tudo aquilo que Deus pede para você fazer, tudo aquilo que é a vontade dele, ele vai suprir as necessidades. E ele não tem limites. Isso significa que nada é impossível para Deus. Então às vezes nós usamos esse versículo para dizer que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Mas isso está errado porque às vezes a gente quer coisas que não são da vontade de Deus. Mas esse versículo nos mostra que tudo aquilo que Deus pedia para que nós façamos, ele tem as condições. Ele pode nos sustentar. Ele pode nos dar as condições para realizar a sua vontade. E não só condições financeiras, mas condições espirituais, condições mentais. Ele tem nas suas mãos o nosso sustento. Eu não quero aqui aparecer, mas eu gostaria de compartilhar com você o testemunho de quando eu estava tentando reunir os recursos necessários para ir a Moçambique. Talvez alguns de vocês não saibam, mas em 2017 eu estive por quatro meses em Moçambique. E o valor que a agência missionária pediu para que eu reunisse, para que essa viagem fosse possível, ele era um valor bem alto. Eu estava no meio da faculdade, uma faculdade integral que exigia de mim o meu tempo todo, isso significa que eu não podia trabalhar. E eu ainda assim precisava reunir esse valor para poder fazer essa viagem. para mim estava claro que era vontade de Deus que eu fizesse isso, que eu fosse até lá, que eu pudesse servi-lo dessa maneira. E eu fui atrás desses recursos e foi incrível como Deus foi envolvendo pessoas que eu nem mesmo conhecia, pessoas que se importaram com isso. E Deus foi mostrando para mim que os recursos que eu precisava estavam nas mãos dele e que eu só precisava também estar nas mãos dele. E tudo ia se ajustar para que eu pudesse realizar a vontade dele. E até mesmo uma semana antes de viajar eu ainda fechei certinho os recursos necessários e consegui ir com todo o dinheiro que eu precisava. E mais do que dinheiro, eu precisava de muitos documentos, eu precisava de visto e todas essas coisas Deus foi ajustando, Deus foi abrindo portas, Deus foi me dando ânimo apesar dos desafios que vieram e tudo foi dando certo. E quando eu finalmente voei eu chorei muito porque eu não conseguia acreditar no tanto de coisa que Deus tinha feito na minha vida para que aquilo fosse possível. E sabe, o mesmo Deus que fez isso por mim porque ele queria que eu estivesse lá. É o Deus que cuida e guarda você. É o Deus que está com a tua família e que se importa em cuidar e suprir das tuas necessidades. A diferença é que ele vai fazer isso mas você acredita que ele vai fazer? Você confia e vive sabendo que ele é o provedor, que ele é o sustento e que é tudo o que você precisa? Enquanto eu estudava esse texto eu ouvi um exemplo muito legal que eu quero compartilhar com vocês. O pregador falava sobre a diferença do termômetro e do termostato. Para quem não sabe o termômetro é aquele que mede a temperatura do ambiente a temperatura da água e ele se molda ao seu ambiente ele se molda às circunstâncias ele se deixa influenciar por aquilo que está ao seu redor e ele não pode fazer nada para mudar as situações ao seu redor ele só pode ser mudado por elas e o termostato é aquele que é responsável em manter uma temperatura um limite de temperatura então ele vai alterando as circunstâncias ele vai alterando o seu entorno para manter o equilíbrio dentro do qual ele precisa estar ele não é mudado pelas circunstâncias mas ele muda as circunstâncias aqui está uma diferença muito importante e eu penso que o Paulo ele é um termostato nós às vezes somos deixados influenciar pelas circunstâncias a gente olha e fica triste e logo fica desesperado e logo fica com medo e meu Deus existe o coronavírus como é que a gente vai resolver esse problema mas sabe a verdade é que Deus está no controle de todas as coisas e por isso nós não precisamos nos deixar definir e moldar pelas circunstâncias mas nós podemos nos deixar definir e moldar por Deus que é constante e que é suficiente deixo aí esse exemplo para você para você poder refletir eu achei ele muito legal e a gente pode aprender que quando nós somos influenciados pelas coisas exteriores nós não conseguimos moldar nada ao nosso redor porque a gente acaba se tornando igual as coisas que estão ao nosso redor mas quando nós nos deixamos definir pelo próprio Deus e não pelas coisas ao nosso redor então talvez nós tenhamos a chance de mudar as circunstâncias de mudar as situações a verdade é que a falta de contentamento ela não vem pelos bens que nós possuímos como é que a gente pode saber disso porque existe gente com muitos bens com tudo aquilo que você pode sonhar com o melhor celular a melhor caso melhor empenho melhor não sei o que não sei o que e ainda assim não ser contente ainda assim não estar satisfeito e existem muitas pessoas com poucos bens com poucas condições e mesmo assim muito felizes muito satisfeitas com o que tem isso significa que o contentamento não tem a ver com os bens que nós possuímos mas em como nós vemos esses bens e a bíblia nos chama a ver olhar para esses bens como uma benção como um presente do próprio Deus seja eles quais forem e sabendo que se mais alguma coisa for necessária Deus vai prover ele pode prover agora eu penso que esse texto pode nos ensinar mais uma coisa a pergunta é como eu posso contribuir para o reino de Deus aqui existem três formas de contribuir para o reino de Deus a gente sempre pensa que a única forma de contribuir é dando dinheiro essa de fato é uma forma comunidade de Filipos ela contribuiu financeiramente para o sustento do Paulo eles eram pobres mas eles tinham o suficiente para dar isso porque eles sabiam que Deus era o seu provedor e a segunda coisa é porque dar era uma prioridade para eles a mesma coisa acontece com o dízimo nós entregamos a Deus como um sacrifício agradável de aroma suave e isso tem a ver com a motivação do nosso coração um sacrifício só pode ser agradável a Deus algo que nós damos só pode ser agradável quando o nosso coração ele está coerente com a vontade de Deus quando o nosso coração tem a motivação certa e é isso que Deus nos chama a fazer a dar com alegria e a dar como prioridade a dar ao próprio Deus como prioridade sabendo que ele deu todo o restante e por isso nós damos uma parte como gratidão sabendo Senhor eu sei que tu podes prover aquilo que for necessário a verdade é que nós sempre teremos recursos necessários para aquilo que é prioridade e o que Jesus nos convida a fazer que a gente conversou antes é priorizar o reino de Deus seja com o nosso tempo seja com a nossa família seja com o nosso dinheiro como for onde for Deus quer estar em primeiro lugar a segunda forma que nós podemos aprender nesse texto que é uma forma de contribuir é sendo um epafrodito na vida das pessoas sendo um intermediário o epafrodito foi quem levou as doações de filipos para o paulo talvez você saiba de alguém que está disposto a ajudar mas não sabe quem ajudar e talvez você conheça alguém que precisa de ajuda é ser intermediário estar atento as oportunidades quem sabe Deus te chama para mobilizar as pessoas a ajudarem outras a buscar auxílio criar possibilidades e administrar os recursos isso também é um chamado e alguns de nós também são chamados a ir são chamados assim como Paulo também foi chamado para ir e anunciar o evangelho em vários lugares todos nós somos chamados a anunciar o evangelho mas alguns de nós são chamados a se dedicar exclusivamente a isso em atos 13 nós vemos que a igreja de antioquia ela estava orando e jejuando quando Deus disse eu quero que vocês separem para mim o Paulo e o Barnabé e que vocês os enviem para irem e anunciar o evangelho exclusivamente eu queria que talvez essa seja a menor quantidade de pessoas mas elas passam a depender dos epafroditos e das comunidades como Filipos para que possam ter o seu sustento os outros passam a ser instrumentos na mão de Deus para abençoar esses que se dedicam exclusivamente a isso pense que Deus pode usar aquilo que for necessário quem for necessário para sustentar a sua obra para sustentar o seu reino e mesmo assim ele nos dá a oportunidade de fazermos isso contribuir financeiramente ou administrando ou viabilizando é uma forma de investir no reino de Deus de participar daquilo que outras pessoas estão fazendo as três atitudes as três ações elas são necessárias no reino de Deus agora como é que a gente vai saber qual que é a nossa posição nessa situação né a gente pode pedir para Deus discernimento com certeza ele é bem claro quando nós pedimos Deus qual é a tua vontade ele nos mostra ele se anima ele se alegra em mostrar para nós aquilo que ele quer que nós façamos Paulo diz aos filipenses ali no versículo 19 o seguinte meu Deus segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades e quando nós pensamos em necessidade nós logo pensamos em comida em casa transporte mas a verdade é que nós como seres humanos temos necessidades ainda mais profundas do que essas necessidade de se sentir amado necessidade de ter um propósito para viver necessidade de proteção e mais do que isso necessidade de salvação e todas essas necessidades elas só podem ser supridas em Jesus Cristo é ele quem restabelece o nosso valor é ele quem nos dá um propósito que vale a pena é ele quem nos revela a nossa verdadeira identidade e mais do que isso o perdão dos nossos pecados e a restauração do nosso relacionamento com o provedor tudo isso é suprido em Jesus Cristo a verdade é que Deus conhece melhor as nossas necessidades do que nós mesmos ele é infinitamente gracioso e ilimitado em seus recursos para nos sustentar de todas as formas necessárias eu quero convidar você a exercitar esse hábito de estar satisfeito apesar das circunstâncias creia que Deus é o provedor ilimitado que está ao seu dispor e eu tenho ainda duas perguntas para você refletir a primeira delas é do que depende a tua alegria e a segunda onde você tem buscado suprir as tuas necessidades desejo que Deus te abençoe e te direcione a viver exatamente isso satisfação em toda circunstância